71 Quem chamou da introdução da 9? 1 1 2 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 Vai para o coro, entra os dois, pagote e avião Santo Deus, Amado Deus, Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe os irmãos Os instrumentos tocaram com ele e não sobressairam ao solo dele Que velho, decepção, que zelo, não é? O irmão tocou, ele não tocou notas, ele tocou palavras Glória a Deus O conto, a história que está escrito no hino, isso vai acontecer É o que nós ouvimos O irmão tocou no coração, o Senhor enche a nossa alma É o que nós ouvimos Amém. Agora só as tubas aí, presta atenção no tenor, só as tubas. Tenor. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. Só a família de saxofone na terceira estrada e no coro nós todos tocaríamos cantando. A Bíblia. A Bíblia, 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 a Bíblia. Deus te amou, meu Senhor, Padre de Deus, ouve o Senhor. Deus te amou, meu Senhor.